De volta com 6 horas notícias, a gente tem a hora aí, minha diretora, vamos colocar para o nosso telespectador, 6 horas e 47 minutos. Bom, agora a gente vai falar de um assunto importante, a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes Júnior. O superintendente fala de algumas mudanças para a autarquia e sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui para Manaus, que vai vir aí a convite dele. É a primeira vez que um presidente da república vem ao Amazonas para visitar especificamente o polo industrial de Manaus. O superintendente da SUFRAMA disse que quer mais autonomia em relação às decisões sobre o PPB, processo produtivo básico, que hoje acaba se concentrando em Brasília. Estamos fazendo, nos últimos 60 dias, um estudo mapeando esse processo e dentro, em breve, nós teremos grandes novidades. E dentro dessas novidades, o mais importante é que, no geral, porque o PPB é específico para cada produto, nós vamos tirar a parte comum das regras que envolvem o PPB. E, tirando isso, ou seja, desburocratizando, nós vamos conseguir dar uma aceleração na aprovação do PPB aqui dentro da nossa esfera de atribuição. O coronel Alfredo Menezes também quer mais transparência na verba P&D. Todas as empresas que produzem bens e serviços de informática, por exemplo, devem aplicar anualmente, no mínimo, 5% do seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos incentivados, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia. Nós queremos participar de todo o processo do P&D. Hoje, na realidade, resumindo para todos os telespectadores, a parte final do processo envolve a SUFRAMA, com relação à prestação de contas. Então, o que nós desejamos é que possamos também ser protagonistas de todos os projetos e trabalharmos em sintonia com os diversos institutos para verificar se esses projetos realmente estão atendendo às demandas do nosso setor produtivo e esses investimentos estão caminhando na direção de trazer valor agregado, emprego e melhoria da nossa geração de emprego e crescimento da nossa economia no nosso estado e na região. Em relação à vinda do presidente Jair Bolsonaro a Manaus, ele disse que o presidente virá exclusivamente para visitar a autarquia e duas empresas do Polo Industrial de Manaus. Nós fizemos o convite para o presidente e ele decidiu aceitar considerando primeiro as promessas de campanha para a nossa região. Então, o que nós temos o conhecimento é que algumas vezes presidentes vieram a Manaus não especificamente para visitar o Polo Industrial. Vieram e passaram por diversos motivos, sempre convidados, creio, pelo governador, por alguma autoridade ou mesmo pela bancada. Mas especificamente eu sei que ele virá para visitar o Polo Industrial. O superintendente anunciou ainda que deve fazer parte da comitiva de Jair Bolsonaro em duas viagens presidenciais, Estados Unidos e Israel. Nós temos sim uma tratativa nesse sentido, esperando que ele leve em conta toda a importância da nossa região. A probabilidade é grande que nós venhamos a compor a comitiva do presidente a fim de que possamos difundir no exterior a importância do nosso modelo e atrair empresas e negócios para a nossa região. Seis horas e cinquenta minutos, a preparação dos alunos para o concurso do IDAM está aí a todo vapor. Muitas pessoas abrem mão dos fins de semana para fazer aí uma grande, na verdade, encarar os estudos aí com força total. Vamos acompanhar. Domingão e a sala de aula, olha, lotada. Esses alunos estão se preparando para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas. São 227 vagas para todos os níveis, o que torna o processo seletivo bem concorrido. Para a Renata, a aprovação só vem com sacrifícios. Quem quer algo a mais para a vida precisa abrir mão de algumas coisas, né? É como o professor falou no início da aula, está bem escrito aqui, se você quer chegar onde a maioria não chegou, faça o que a maioria não faz. Então, buscar o conhecimento, acho que é a melhor maneira da gente conseguir algo a mais, né? Na vida mesmo. Já o Paulo abriu mão do carnaval para se preparar. Eu sou casado e também tenho que procurar estudar. E sempre estar buscando novos conhecimentos para a gente chegar onde as pessoas estão no carnaval brincando e a gente vai chegar lá onde elas não chegaram. E a aula de hoje é de uma matéria que os alunos têm muita dificuldade, que é um raciocínio lógico. E ela é fundamental nos concursos públicos. Numa turma de aulão, geralmente a gente tem um aluno que está no nível mais acima, um aluno que está no nível mais mediano e aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Então, a gente resolve primeiro a questão pelo método normal e a partir disso a gente mostra métodos alternativos para que o aluno possa resolver de forma mais simples, né? Gerando técnicas e formatos de resoluções que sejam acessíveis para aquele aluno que está no nível mais avançado e aquele aluno que está no nível mais básico. De forma que todos consigam resolver as questões e se sair bem durante a prova. A prova do IDAM vai ser aplicada no dia 31 de março em sete municípios do estado. Enquanto o dia da prova não chega, essa turma aí, ó, segue animada na preparação. É, para passar tem que estudar mesmo, está bem preparado, né? E atracou neste domingo o primeiro dos três cruzeiros que são esperados no mês de março. Somando passageiros e tripulação, são quase aí 1.500 turistas que chegam na capital amazonense. A recepção ficou por conta da banda da polícia militar. O transatlântico holandês atracou neste domingo no porto de Manaus. Esse é o primeiro cruzeiro de três que são esperados só no mês de março. Até o final de abril, 15 navios são esperados aqui na capital. Já é a segunda vez que esse transatlântico desembarca aqui na cidade de Manaus. A primeira vez foi no mês de novembro do ano passado. Só que dessa vez ele veio trazendo quase 900 americanos e canadenses que irão passar dois dias aqui em Manaus. O David é americano e veio pela primeira vez para o Brasil e escolheu Manaus como seu primeiro destino. Ele falou que na chegada a visão mais linda que ele avistou foi o encontro das águas e que estava muito ansioso para conhecer o Teatro Amazonas e os bares da capital amazonense. E olha que ele até arriscou umas palavrinhas em português. Bom dia e obrigado. Muito obrigado. Na terça-feira o cruzeiro parte para Parintins e deve ficar dois dias nas terras tupinabaranas. De lá ele volta para os Estados Unidos. E olha realmente a visão de cima da floresta amazônica é uma coisa exuberante, muito bonita mesmo. Agora já que esses turistas estão aqui em Manaus, bora saber se eles vão enfrentar sol ou chuva. Vamos agora para a previsão do tempo. A gente tem aí a previsão para Manaus. Vamos já mostrar como é que vai estar a temperatura em Manaus. Na capital amazonense o tempo pode ser nublado com pancada de chuva. Temperatura mínima aí de 25 graus e a máxima de 32 graus. Em Barreirinha o dia vai ser encoberto com muitas nuvens. Temperatura mínima de 26 graus e a máxima de 33 graus. Em Manaquiri o tempo também vai ser com muitas nuvens. Temperatura mínima de 26 graus e a máxima de 30 graus. Agora a gente vai para Parintins o tempo vai ser encoberto com muitas nuvens. Tem possibilidade de chuva a mínima de 26 graus e a máxima de 33 graus. Essa foi a previsão do tempo aí para esta segunda-feira. Bom, e foi realizada neste domingo a Corrida da Mulher Amazônica. que além de promover a saúde e o bem-estar, teve também aí um cunho social. Uma corrida realizada especialmente para elas. Essa foi a sexta edição da Corrida da Mulher Amazônica. O percurso foi de 7 quilômetros e teve como ponto de saída e chegada a sede da Cefaz. Uma mulher chamou atenção no meio de tantas. A Doracy venceu um câncer de mama e hoje serve de exemplo. Venceu uma doença, é tudo, é tudo que um doente precisa. E é o meu caso, eu venci o câncer. Foi 7 anos de tratamento, mas graças a Deus com 7 anos recebi alta, seria 10 anos. Mas felizmente meu oncologista, que eu só tenho que agradecer a Deus e a ele também, que muito cuidou de mim, que com 7 anos eu recebi alta porque estou inteiramente curada. Mais de mil pessoas participaram desta edição, que além de promover o bem-estar, teve um cunho social. A inscrição foi um pacote de leite que será doado para instituições da capital. É um prazer a gente saber que está fazendo um trabalho social em prol de muitas pessoas que não podem estar aqui. Eu agradeço de coração a todos os amazônias, a todas que se inscreveram e doaram um quilo de leite para as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, casa da criança, Monte Salém, as mulheres mastectomizadas, as mulheres soropositivas, os idosos da São Vicente de Paula. Então são várias pessoas que têm esse benefício, recebem um pouco do perfume das nossas rosas. O evento foi uma parceria com a Secretaria da Fazenda, que através do esporte tenta passar uma mensagem. Não só as pessoas devem ter uma alimentação mais saudável, como elas devem praticar esportes. Na categoria masculino, o vencedor foi Juarez Silva, que chegou bem colado ao lado do segundo colocado, Leandro Silva. Já no feminino, a Franciane confirmou o favoritismo e venceu a prova pela quarta vez. E homenagear as mulheres, então eu como mulher, essa vitória é para todas as mulheres. Parabéns aí. E o Fast Club é o grande campeão do primeiro turno do Barrezão 2019. A equipe empatou com o Penarol em 1x1, mas só precisava disso para levar o título nessa primeira etapa do campeonato. A partida começou morna, muitas faltas e cartões amarelos. A melhor chance foi do Penarol com o Amaral aos 36 minutos, quando arriscou um chute de longe, que parou nas mãos do goleiro Roger. Já no finalzinho da primeira etapa, o próprio Amaral recebeu o segundo cartão amarelo na partida e foi expulso. E o primeiro tempo acabou mesmo no 0x0. Uma forte chuva atrapalhou o início do segundo tempo, mas as equipes voltaram com mais garra para a segunda etapa. Aos 25 minutos, Ronan avançou pela esquerda, passou por quatro marcadores e tocou para Luciano abrir o placar. Golaço, Fast, 1x0. Mas não deu muito tempo de comemorar. Um minuto depois, Branco recebeu na área e foi derrubado por Wagner Diniz, que acabou expulso por receber o segundo cartão amarelo. Na cobrança do pênalti, Railson, camisa 10, colocou a bola no fundo da rede. Tudo igual, faixa 1, Penarol também 1. O time de Itacoatiara ainda tentou fazer o segundo, foram 10 chutes a gol, mas mesmo com seis minutos de acréscimo não foi suficiente. A partida terminou empatada. Com o resultado, o Fast se consagrou campeão do primeiro turno por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. O rolo compressor garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão do ano que vem. Será que está pago já aquele seis a um do oeste? Não sei, mas estamos dando de novo a Copa do Brasil ao Fast. Mas agora a nossa luta é para ser campeão do segundo turno, respeitando as outras sete equipes. Mas nós nos reforçamos, nós estamos estimulados por esse título e vamos buscar o título do segundo turno também. Eu acho que foi um jogo sofrido para o Fast, né? Acho que o torcedor fastiano não precisava sofrer tanto assim de coração. Mas graças a Deus é tudo certo, a equipe se empenhou com muita garra, raça e o regulamento debaixo do braço. Então, fico feliz em participar dessa campanha e garantir mais um calendário para o Fast todo ano que vem. O artilheiro do primeiro turno do campeonato também comemorou o bom resultado da equipe. Nosso time é um conjunto, um conjunto muito bom. Eu já falei ali atrás agora há pouco. Nosso time ficou desacreditado depois da Copa do Brasil. Mas hoje nós mostramos que nós temos força para ser campeão amazonense. Campeão! Parabéns ao Fast, um bom dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto